O governador do Ceará, Camilo Santana, participou de mais uma reunião de monitoramento realizada mensalmente pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Nesse mês a gente conseguiu aí, que é muito significativo em Fortaleza, 29,5% de redução comparado com o mesmo período do ano passado. A região metropolitana também surpreendeu com 36,6% de redução. E eu sempre tenho dito que o interior é que nós estamos tendo problema agora. No mês de junho o Estado teve 23% menos homicídios que no mesmo período de 2014. Fortaleza sempre aparecendo como destaque na diminuição dos crimes deste tipo. O acumulado do semestre foi um pouco mais modesto, mas também com redução da violência, 13%. Apesar de ter atingido a meta nesta diminuição, por este quadro podemos ver que no interior a situação ainda não está no caminho certo, tendo tido inclusive um pequeno aumento na parte sul. Nós vamos lançar a equipe do raio no sul, lá em Juazeiro. São 77 homens do raio. Vamos também agora, se eu ganho a dia 10, inaugurar a base do Ciopaé, lá no Cariri, na região sul. E a preocupação com os crimes no interior do Estado não está focada apenas nos homicídios. A explosão de caixas eletrônicos tem se tornado muito comum no Ceará. Por isso mesmo, o próprio secretário de Segurança Pública do Estado garante que uma atenção especial para este tipo de crime será dada neste segundo semestre de 2015. Os principais especialistas em uso de explosivos dessas quadrilhas já estão presos. O que nós temos hoje são pessoas utilizando explosivos de uma forma até mesmo inexperiente. E aí Obrigado.